Rapaz, que cuzão, véi Opa, é isso, pô O cara fica indo nas minhas costas direto Essa porra não tem lá que eu me peco Vai tomar no cu Perdi o HP da babônica agora Vou morrer pro indiano, filho de rapariga Aí, morri, é foda, né, véi Eu tava quase matando o cara Aí o filho da puta dá uma rodeia Aí meu personagem se impede, parecendo uma vagabunda Ih, cadê o cara? Tomar no cu Escrotice do caralho Calma, calma, cachorra, calma, cachorra Seu manhã não morre, não Vai tomar no cu Isso aí, vira o popoto pra cá Porra, véi O gorro é zoeiro, véi Rapaz, parece que eu tava jogando com o cu agora Só fim merda, vai se foder Desgraçado Gorila, filha da puta, véi Rapaz, rapaz, vai tomar no cu Isso é uma mentira da babônica, meu irmão Nem pegou essa porra Filho da puta ainda pegou Tu é banana, viado, sujo Olha que merda Desgraça Desgraça Porra É uma desgraça do macaco Pegando o cara toda hora, véi Não, não, macaco Vai pegar a minha pomba agora Porra Porra, não veio aquele bicho não, porra Porra, isso vai se foder, véi Ele pegou meu pé Nada a ver, meu irmão Filho de drama Só pra isso, peri pra porra do macaco, véi Tô perdendo porra arambi, véi Que desgraça, meu irmão Só pra isso, se eu tô dizendo, é você, véi Esse macaco é o scrot, filho de rapariga Ah, chegou Chegou, filha da puta, com a porra da banana Vai tomar no cu Pô, como é que o cara não corre quando eu mando, filho de rapariga E pegou Que desgraça Perdeu, foi o macacão Bata o macaco Se eu me seguir, ia passar duas horas pra eu matar o macaco, porra Tomar no cu O cara tem um Um zíper no popote, é mega E eu podia pegar a placa, que doideira Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão